Olá pescadores tudo bem? Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e FLEX NELES! Repara, ele afunda, é isso aí, é, aí você já recolhe que se ele pular lá é vida, é, é, mais um, é, aí fica aí, é isso aí, mais um, o décimo, vamos fazer a soltura, aí, já vai pra vida, vamos lá, lá pra pegar outro, aí, ó, aí, ó, tropeva, tropeva, vai pra vida, ó, foi igual um deflete, isso aí, tá os trancão na boca, mas tá com aquele líder grosso na ponta, né, é curvina, por isso que ela tá assim, é, é isso aí, ó, você nunca pegou curvina, né, Não, é, não, é grandinho, é, é, tem ... Você vê lá, bate mó flash, eu falo pro pessoal, ó o elétrico, recorde maizinho ELÉTRETRO, E aí Camarão flex É uma pele de bolsa É pra ver Olha aí Olha aí Olha aí Olha lá o pé bom Deixa ele descer Tá malandro É isso aí Porque se ele pula lá onde tá o jig head Olha aí Olha lá Já escapou Já solta o bicho Escapou É mais um bevinho Décimo terceiro Vamos mudar a vida Pra não odiar do bicho Bora Bora Maicão Vai hein Sai do meio Parabéns Vai igual Aí você Encolhe rápido Entendeu Porque aí se ele pular Ele cai no passaguá É lá Olha aí Tira que ele fez Mais pra cá Porque se ele pular Eu pego ele no passaguá Olha lá Olha aí Olha aí Olha aí Que pedra É um quadrado Nossa senhora É igual Não queres dia Olha aí Essa aí Amarão flex Oito centímetros Desse é o fet O fet Olha aqui o fetão Também que pegou aqui Olha Segura bem Pra ele não escapar Tirar aqui Gravar o dedão bem Vai Arranhar Mas Na mão Mas E aí Beleza Boa E agora Você só toma cuidado Pra você dar uma puxadinha Pra você não descer pra pedra É pra vir Não É bom Tá bom Se ele pular ali Você vai perder Reboca mais Tira a folga da linha Tá necessidade E aí Tiro Tiro Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.